Bom dia, alunos do oitavo ano! Passar hoje a atividade da página 21, expressões com raízes. Fatoração. Precisamos da fatoração do 12 e do 16 para realizar nossas atividades. Nós colocamos a seguir aqui a fatoração do 12 e a fatoração do 16. Com isso, podemos escrever raiz quadrada de 12 igual a raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 3. Simplificando, ficamos com duas vezes raiz quadrada de 3. Raiz cúbica de 16. Ficamos com raiz cúbica de 2 ao cubo vezes 2. Tirando 2 ao cubo, ficamos com duas vezes raiz cúbica de 2. Resolvendo o exercício 44. Efetue a raiz quadrada de 2 mais raiz quadrada de 2. Ficamos com duas vezes raiz quadrada de 2. b raiz quadrada de 2 dividido por raiz quadrada de 2. Como são iguais os valores, o resultado é 1. c raiz quadrada de 2 menos raiz quadrada de 2. Resultado, 0. d raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2. 2 vezes 2 é 4. Raiz quadrada de 4. Raiz quadrada de 4 igual a 2. e raiz quadrada de 12 mais raiz quadrada de 3. Aqui, a raiz quadrada de 12 substituímos por duas vezes raiz quadrada de 3. Ficamos, então, duas vezes raiz quadrada de 3 mais raiz quadrada de 3. 3 vezes raiz quadrada de 3. x raiz quadrada de 12 vezes raiz quadrada de 3. Substituindo raiz quadrada de 12 por raiz quadrada de 3, ficamos com duas vezes raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3. Então, ficamos com duas vezes raiz quadrada de 9. Então, duas vezes 3 igual a 6. Raiz quadrada de 12 dividido pela raiz quadrada de 3. Substituindo, duas vezes raiz de 3 dividido pela raiz quadrada de 3. e o resultado, 2. Raiz quadrada de 16 menos raiz quadrada de 2. Raiz quadrada de 16, duas vezes raiz quadrada de 2. Duas vezes raiz quadrada de 2 menos raiz quadrada de 2 é igual a raiz quadrada de 2. 2 menos 1, 1. Raiz quadrada de 16 mais raiz quadrada de 2. é igual a 2 vezes raiz quadrada, raiz cúbica de 2, mais raiz cúbica de 2. 2 mais 1, 3, 3, raiz cúbica de 2. Raiz cúbica de 16, vezes raiz cúbica de 2. 2 vezes raiz cúbica de 2, vezes raiz cúbica de 2. 2 vezes 3 é 4, ficamos com 2 vezes raiz cúbica de 4. Resolução do exercício 49, efetue. Aqui vamos resolver só a letra C e a letra D. Raiz quadrada de 3 mais 1, vezes raiz quadrada de 3 menos 1. Resultado disso, raiz quadrada de 3 ao quadrado menos 1 ao quadrado. Raiz quadrada de 3 ao quadrado é igual a 3, menos 1 ao quadrado é 1. 3 menos 1, resultado é igual a 2. Letra D. Raiz quadrada de 17 mais raiz quadrada de 3, vezes raiz quadrada de 17 menos raiz quadrada de 3. Ficamos com raiz quadrada de 17 ao quadrado menos raiz quadrada de 3 ao quadrado. Raiz quadrada de 17 ao quadrado é 17. Raiz quadrada de 3 ao quadrado é igual a 3. 17 menos 3, resultado final, 14. Agora, o exercício 54. Racionalize o denominador das frações. 3 sobre raiz quadrada de 6. Multiplicamos o numerador e o denominador pela raiz quadrada de 6. Ficamos com 3 vezes raiz quadrada de 6. Raiz quadrada de 6 vezes raiz quadrada de 6 é igual a raiz quadrada de 6 ao quadrado. Cancelamos raiz quadrada de 1 ao quadrado e ficamos com 6. 3 vezes raiz quadrada de 6 sobre 6. Podemos cortar o 3 com 6. Ficamos com raiz quadrada de 6 sobre 2. B. 4 sobre raiz quadrada de 5. Vamos multiplicar por raiz quadrada de 5. Ficamos com 4 raiz quadrada de 5 e raiz quadrada de 5 ao quadrado. Cancelamos. Ficamos com 4 raiz quadrada de 5 sobre 5. Exercício C. 14 sobre raiz quadrada de 21. Multiplicamos pela raiz quadrada de 21. 14 raiz quadrada de 21 sobre raiz quadrada de 21 ao quadrado. Ficamos com 14 vezes raiz quadrada de 21 sobre 21. Podemos simplificar o 14 com 21 dividindo por 7. Ficamos com 2 raiz quadrada de 21 sobre 3. Item D. 8 sobre 3 raiz quadrada de 2. 8 raiz quadrada de 2. 3 raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2. Multiplicamos pela raiz quadrada do denominador. Ficamos com 8 raiz quadrada de 2. 3 vezes raiz quadrada de 2 ao quadrado. Ficamos com 8 raiz quadrada de 2. E 3 vezes 2. Podemos simplificar o 8 com 2. Ficamos com 4 raiz quadrada de 2 sobre 3. Item D. 7 sobre 6 raiz quadrada de 7. Multiplicamos pela raiz quadrada de 7. Ficamos com 7 raiz quadrada de 7. 6 vezes raiz quadrada de 7 ao quadrado. Ficamos com 7 vezes raiz quadrada de 7. Multiplica sobre 6 vezes 7. Cortamos o 7 com o 7. Ficamos com raiz quadrada de 7 sobre 6. F1 sobre 7 raiz quadrada de 11. Multiplicamos pela raiz quadrada de 11. Ficamos com 1 raiz quadrada de 11. 7. Multiplica raiz quadrada de 11 ao quadrado. Isso resulta raiz quadrada de 11. 7 vezes 11. Igual a raiz quadrada de 11. 7 vezes 7. 77. Raiz quadrada de 11 sobre 77. Exercício 60. Racionalize o denominador de 6 sobre raiz quadrada de 5 mais 1. Vamos multiplicar pelo conjugado. Raiz quadrada de 5 menos 1. Ficamos com 6 vezes raiz quadrada de 5 menos 1. E aqui multiplicando, vamos encontrar raiz quadrada de 5 ao quadrado menos 1 ao quadrado. Em cima, continua a mesma coisa. Cancelamos aqui, raiz quadrada de 1 ao quadrado. 5 menos 1. Continua a mesma coisa em cima. 5 menos 1, 4. A seguir, simplificamos. 6 com 4. Dividimos por 2. Ficamos com 3 vezes raiz quadrada de 5 menos 1 sobre 2. Exercício 61. Racionalize o denominador de 15 sobre 4 menos raiz quadrada de 10. Multiplicamos aqui. 4 menos raiz quadrada de 10. 4 mais raiz quadrada de 10. Em cima, continua. 15 vezes 4 mais raiz quadrada de 10. Embaixo, temos 4 ao quadrado menos raiz quadrada de 10 ao quadrado. Em cima, permanece a mesma coisa. 4 ao quadrado é 16 menos 10. Em cima, continua a mesma coisa. 10, 16 menos 10 é 6. Podemos simplificar dividindo por 3. 15, 6 tem a tabuada do 3. Ficamos com 5, raiz quadrada de 4 mais raiz quadrada de 10 sobre 2. E tem B. 1 sobre raiz quadrada de 7 menos 2. Multiplicamos. Numerador e denominador por raiz quadrada de 7 mais 2. Em cima, permanece 1 vezes raiz quadrada de 7 mais 2. Embaixo, temos raiz quadrada de 7 ao quadrado menos 2 ao quadrado. Permanece o mesmo em cima. 7 menos 4. 2 ao quadrado é 4. Em cima, permanece raiz quadrada de 7 mais 2. 7 menos 4, 3. Resultado final. E tem C. 11 sobre 11 menos raiz quadrada de 11. Multiplicamos. Numerador e denominador por 11 mais raiz quadrada de 11. Ficamos com 11 vezes raiz quadrada de 11. 11 ao quadrado menos raiz quadrada de 11 ao quadrado. Em cima, permanece o mesmo. 11 ao quadrado é 121. Raiz quadrada de 11 ao quadrado é 11. 121 menos 11 dá 110. Em cima tem 11. Embaixo, 110. Dividindo, ficamos com 11 mais raiz quadrada de 11 sobre 10. Estudem. Esta semana vai ter avaliação. E estes exercícios cairão na avaliação. Espero que vocês entendam. Qualquer dúvida, estarei à disposição a todo momento. Bom estudo.